Saudações para quem está aí do outro lado aqui, quem falha o couro, vim apenas informar que dia 29 de maio, 29 de maio, este mês, a data está perto. Bom dia pessoal, meu nome é Tiago Costa, vocês já sabem como a cena funciona, vim vos informar que dia 29 de maio. Como é que é família boa? Daqui viro vem para sempre para vos dizer que dia 29 de maio. Moana, moana, ninguém é o Isa, assim, fica bom mesmo, a moça está me te olhando, ninguém é o Nini. Ainda me ajuda de fazer ideia, no lado deus, o que estava sem frente, lado deus, Sim, anda, moça, lula, anda, luanda, vocês são famosos? Somos, 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 somos famosos. Anda, luanda, vocês são quem? Ele pausou o processo, somos, 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 somos. No YouTube vai cair uma maravilha, segundo o show, solo do bondoso, dicotomia, o show estará disponível no dia 29 de maio. A especial do comédia no canal do YouTube, de quem? Do mais recente engenheiro informático, bondoso. Falou o nome? Dico, o Tominha, para todos celebrarmos com ele, com like, né, porque bebida e bolo não vai ter. E o lado deus, eles me perguntaram, vocês são quem é em Luanda? E ele falou, somos TRX. Me apontou aquela de bochecha, eu fiz isso. Amado, és uma pessoa abençoada. Documento no Word. Documenta também. respirator, drei, três, quatro. Todo o trauma. Obrigado.